É grande, moleque, desse tamanho assim. O que? Eu nunca, eu nunca vejo isso aqui não. Não, não ainda. Ele deve estar sejando. Ele sempre sejando. Ele é um fulho, mano. Há algum tempo. De qualquer forma, falando de fulhos. O que você diria se eu te disse de algum fulho? Eu sabia que estivesse jogando uma competição de corrida. O que aconteceu se eles tiveram esse real rio de silver medalha com seu nome, mano? Eu diria que vá se machucar. O bronze medalha lá? Você é engraçado, moleque. Tanto. Amigo, tu acha que eu vou dirigir com essa merda aqui, velho? Papo reto? Por que eu dirijo com essa merda aqui, mano? Vamos lá então, né? Obrigado por vocês terem ver Deus Gamer. Coração do processo. Seja bem-vindo, espero que você goste da live. Eu gosto de camisa bem grande de gola. Grossa. Eu também. Esse carro é uma merda, rapaziada. Mas tudo bem. Vou tomar um pau. Mas beleza. Nem é do jeito bom. Não diga-me que você está tendo pensado em seguida. Tudo bem, Dean? Tente agora! Não diga-me. Não diga-me, outro lado. Não diga-me assim, cara. Caraio, porra. Caralho, eu me fudi muito, mano. Papai do céu, velho. Nossa senhora, papai do céu. Não faz isso comigo não, mano. Não faz isso comigo não, velho. Pô, como a vida é triste, hein, rapaziada? Ah, não contou, pô, aí você tá de sacanagem Aí, desculpa, aí foi isso Aí acabou LOL, rapaziada, aí acabou LOL Não tem como sair dessa porra, não Pô, mano, não pegou nem É, não tem como não, rapaziada Eu sou ruim mesmo, tá ligado Cudeu, eu sou ruim E é sobre isso, né, mano É sobre isso, não tem muito o que fazer É a vida, né, velho, é a vida, né Tem gente que é ruim, tem gente que é boa Eu sou ruim, querido, né Porque a vida é trembala parceiro, né, irmão Caramba, rapaziada, fala pra tu Caralho, hein, irmão Caralho, hein, caralho, hein Caralho, hein Já tamo na merda, né, velho Vamos se esmerdear inteira, né, mano Tem porque não se esmerdear, né, velho Papaziada, eu vou matar de novo Você consegue ser pior, eu sou, mano Não sei dirigindo esse jogo assim, não, velho Ainda mais em PC Eu vou matar de novo, moleque Eu vou matar de novo Eu vou matar de novo, mano Aquela hora lá morrer rapidão, né Aquela hora lá morrer rapidão, né Acabei de assistir Blitz Só falta o ciúme, se foi bom, afinal Não, não, pera Caramba, eu quero morrer, caralho Porra Que difícil Correr só jogando agora, eu tô ligado Caralho, quase criou merda aqui, viu Fala pra tu Fala pra tu que ali quase que deu merda, viu Pô, mano, será que agora vai, velho Caralho, como a vida é triste, mano Aqueles Vai ser a frase mais dita nessa missão, com certeza, por mim Nunca falo essa frase tantas vezes na minha vida, de verdade Mano Olha que carro merda, meu Deus do céu, velho Não aconteceu nada e o carro tá perdendo o controle, mano Papai amado Olha como eles já tão perto de mim, tá ligado Não tem como eu ter uma vantagem muito grande, mano Porque eu tenho que ir muito demais Pelo demais, velho Meu Deus Fazendo isso, velho Se foda, tá ligado Não tem nada pra fazer mesmo É assim, né Calma aí, vamos com calma, com calma Vamos com calma Pra andar merda Vamos com calma pra andar merda Tô indo no bagulho, velho Tô aprendendo, tô aprendendo na direção Aprendendo a dirigir Nessa corrida eu vou sair e pegar minha CNH, hein Fica uma carona aí, velho Fica uma carona Dirijo bem, hein Como vocês podem ver aí Dirijo bem, hein Eu tenho o efeito do... O poder do Franklin na vida real também, pô Eu tenho o poder do Franklin na vida real Que vocês estão ligados Mas eu tenho Quem quiser dirigir comigo, descobre Quem quiser dirigir comigo, descobre, pô Deixe aí Caralho Já tá muito rápido Vamos lá, né Ganhamos Tá, beleza Tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Foi difícil, mas eu bom Foi difícil, mas eu bom Tá ligado? Foi difícil, mas eu bom Puta que pariu, hein, rapaziada Ave Maria Esse corte está chegando a fim Mas você pode conferir vários outros aí no canal Sai lá em playlists, em cortes da live Você vai conferir muitos outros por aí, beleza? E já aproveita e deixa seu like aqui embaixo Se inscreve, ativa o sininho Pra receber a notificação Sempre que eu postar um vídeo novo Sempre que eu começar uma live Faço live aqui no canal Todos os dias, às 20 horas E se quiser me seguir nas redes sociais Acione a descrição que elas estão lá também Sempre posso lá a atualização sobre o canal Sobre games Talvez você possa gostar De muitas coisas aí Que eu postar, beleza? E é isso, né, gente Fiquem bem Continue sendo a pessoa maravilhosa que você é E até o próximo corte Tchau 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 Tchau